Silvio Santos vem aí Classificação livre A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Hoje é claro que muita gente Muita gente está comendo chocolate Muita gente come muita chocolate E muita gente não tem nem chocolate Para comer, mas isso não é importante Comer chocolate ou não comer chocolate É apenas um detalhe na vida De cada um de nós O mais importante é nós comermos Do pão que Deus nos dá E esse pão ele vem recheado Com saúde, ele vem recheado Com felicidade Ele vem recheado com tudo aquilo Que faz bem a vida da gente Então hoje, domingo de Páscoa Eu tenho a impressão que a família está mais unida A família está mais junta E aqueles que não estão conosco Estão conosco nos nossos corações Estão conosco nos nossos pensamentos Com ovos ou sem ovos de Páscoa Com chocolate ou sem chocolate O importante é que Deus está conosco E que nós estamos com Deus E a todos vocês, mais uma vez No fundo do meu coração Eu desejo uma feliz Páscoa E aqui no auditório As caravanas já vieram? Já chegaram as caravanas? A caravana da Vila Taquari já veio Está fraca, está fraca A caravana da Coab de Itaipa já Está forte, está forte A caravana de São Gaetano já veio De Santa Terezinha já veio Do Parque de E.T. já veio Da Aclimação já veio Agora, quem quer ovos de Páscoa? Não são ovos de Páscoa São ovinhos de Páscoa Aqui, olha Um coladinho no outro É um colar da sorte Quem quer um colar da sorte? Se você usar esse colar da sorte Eu tenho certeza Tira a mão daí, não pode colocar Eu tenho certeza que você Com seus bonitos olhos verdes Você vai encontrar um sapo Vai dar um beijo no sapo Ele vai virar um príncipe E ele vai casar com você Fique tranquila, está ouvindo? Você vai ser uma moça casada E bem feliz Ou já é casada? Não Ainda bem E você, você Você é a mais tímida do auditório, não é? Você, você também com esse colar Você vai arranjar no mínimo Dois namorados Pode ficar tranquila Está certo? E você, meu bem Você, você é da caravana de onde? Você com esse colar Eu tenho certeza que você vai fazer Dezoito anos logo, logo Por enquanto você não tem E você com esse colar da sorte Você, você com esse colar da sorte Você já é casada? É? Mas fique tranquila Você não vai continuar separada Por muito tempo Porque alguém Alguém vai cuidar de você Fique tranquila Aqui está o colar E você? Você também que é um colar da sorte? Você é das Minas Gerais? De onde você é? Aqui de São Paulo mesmo Eu tinha certeza que você era paulistana E você E você com esse sorriso bonito Você se com esse colar da sorte Você vai chegar em casa E vai dar um beijo E um abraço da sua mãe E vai desejar a ela Feliz Páscoa Está certo? E você também Você com esse colar da sorte Você vai continuar usando Lentes de contato Não usa lentes de contato Então vai continuar Com esses bonitos olhos Que você tem Olhos verdes E você também Que é um colar da sorte É o último colar da sorte É o que dá mais sorte Você com esse colar da sorte Você vai comprar uma telecina E vai ganhar meio milhão de reais Pronto Quem compra a telecina Ganha um colar da sorte Não, não ganha não Não ganha Esses colares da sorte São colares exclusivos Para as minhas colegas de trabalho Só Só elas têm esse colar da sorte Não adianta Não adianta procurar nas lojas Não adianta Porque eles não têm Eles não estão a vender Em nenhuma loja Pode procurar em qualquer lugar do Brasil Esse colar você não encontra Em nenhuma loja brasileira Tenho certeza E quem quer uma telecina? Quem quer uma telecina? Daqui a pouco nós voltamos Aguardem Bem, se você vai ganhar Você vai ganhar com a telecina No próximo domingo O último sorteio Será no próximo domingo Agora Quem quer um colar da sorte Da telecina? A escolar Escolar Se eu jogar Se eu jogar Ele perde a sorte Entendeu? Esse colar não pode ser jogado Ele tem que ser entregue Assim Olha com você Ganhou um colar da sorte Você também quer um colar da sorte Da telecina? Quer? Então ganhou um colar da sorte Da telecina Olha Quem tem esse colar Tem muita sorte Tem muita sorte Se você também Ganhou um colar da sorte Da telecina Olha As moças que tem ganho colares Da sorte desse programa Elas tem mandado e-mails Dizendo que elas ficaram Muito satisfeitas E deram muita sorte Por isso que elas não Vêm mais ao programa Agora você também Você é a moça do Laxante? Você ganhou um colar da sorte Da telecina? E você também Olha que moça bonita De que lugar do Brasil você é? É de Barueri São Paulo Caravana de onde? É uma moça bonita Não Olha só que tipo Não É um colar da sorte Da telecina E você também Olha o cabelo dela Você faz promessa Para não cortar o cabelo Meu bem? Não Olha assim Um colar da sorte Da telecina E você também Um colar Tá dando risada Eu não falei nada Pra você Ganhou um colar da sorte Da telecina Você também ganhou Um colar da sorte Da telecina Ah o que? Ah o que? Mas ah o que? Olha aí ó Quem quer um colar da sorte Da telecina Quem quer Eu quero mais É que o pessoal da liderança Fica reclamando comigo Esses colares São exclusivos Do auditório Não estão à venda Em lugar nenhum E também não adianta Comprar a telecina Porque não ganha O colar da sorte Por enquanto não Não vão ganhar É só para o auditório Agora se você quiser Comprar uma telecina É a telecina Esta é a última semana A telecina da Pásco É esta aqui Ela custa 5 reais E daqui a um ano Você recebe Metade do seu dinheiro Mais os juros Você recebe 2 reais e 50 centavos Mais os juros No próximo domingo Nós vamos realizar O sorteio final Da telecina da Páscoa E você então No próximo domingo Você vai ganhar Meio milhão de reais Quem tem a telecina do ano passado A telecina Brasil 500 anos Pagou 3 reais Amanhã 3 reais e 46 centavos E você recebe A telecina da Páscoa Esta telecina Quem quer bingo? Bingo! Quem quer uma telecina? Vamos ver Liminha Tira aí o bingo Vamos lá Vamos lá Tira uma pedrinha do bingo O que que deu? Um ovo de Um ovo cru Um ovo cru Alguém trouxe Um ovo cru Ninguém trouxe Um ovo cru Ah não Não Eu sabia Que você dava risada Agora que você Botava ovos É novidade É novidade É novidade É novidade Que a Raimunda Agora É Raimunda É Raimunda Não é Raimunda É Antônia Antônia Mas como é que você Sabe que hoje É domingo de Páscoa Você trouxe o ovo Pra mim Não Pra você dar Pra alguém Que você dar Esse ovo O Gugu Você jogava Pra ele pegar Se ele não pegar Tá vendo pra mim Gugu Ei Tô aqui Gugu É A Raimunda A Raimunda A Raimunda Tem sonhado Com você Ultimamente Sabe Gugu Tem sonhado Sabia não Não é isso Raimunda E tô triste também Porque eu queria Tinha que ele beijar Ele não queria me beijar Mas é Raimunda Não é Raimunda Não é Antônia Ah sim Eu sempre confundo Eu sempre confundo você Porque você É verdade que você sonhou Que você era A noiva do Gugu Foi E estava dando E estava dando um beijo Na ponta Bem gostoso Na ponta do nariz Bem gostoso Mas o Antônia Se você tivesse Se você tivesse 25 anos Você casaria com o Gugu Casava No duro Mas o que que o Gugu Olha bem pra ele O que que você acha Que ele tem Que os outros rapazes Não tem Ah ele é simpático É simpático É bonito Obrigado É verdade Mas ele Eu o que Tem mais alguma coisa Que você goste de ver Eu o que Mais que eu gosto de ver É Ah eu gosto de ver Porque ele é muito simpático Muito bonzinho Muito amoroso Obrigado Deve ser carinhoso também Obrigado Ah eu acho Mas Mas se você casasse Com o Gugu Você acha que você Teria nenéns do Gugu Não 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 Ah quer dizer que se você Se casasse com ele Não poderia ter neném Não Mas você está com Eu estou falando de você Com 25 anos Claro E agora você está com 26 Ah então Antônia Você não tem filhos Eu tive com o meu marido Um casal Claro Então Ah então Eu não entendi nada Você não entendeu nada também Esse ovo pra quem é? Pro Gugu É Pra você jogar pro Gugu Pra ele pegar Se ele não pegar Você vai se esborratear tudinho Se ele não pegar Ele vai se esborratear tudinho Não Ele não vai pegar Nem vou jogar pra ele Porque Pode jogar A distância A distância É muito Pode jogar Pode jogar Não é o Gugu Vou tentar pegar É ovo cru É ovo cru É ovo cru Deixa eu ver Dá licença Não Deixa eu ver se é ovo cru Não Não É É pra jogar pro Gugu É pra jogar pro Gugu Você não vai pegar Vai cair no chão Vou tentar pegar Segura Vai lá pra cima Segura Lá Aqui ó Aqui sim Tudo Ó Esborrachou tudo Esborrachou mesmo Antônia Eu garanto a você Que se ele tivesse Um dia Pensado em casar com você Com 25 anos Ele teria perdido Esse pensamento agora Com os pulinhos que você deu Claro Conseguiu Vamos Antônia Tira sua telecina premiada E no próximo domingo Eu quero um abraço Um beijo seu Não vou dar nem abraço Tem beijo meu O teu negócio é com o Gugu Gugu Vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Você tirou duas Você vai me dar as duas Olha lá Ele me deu as duas Eu te dei as duas Porque você Com esse abraço Você deu no Gugu Eu vou Eu acho que demencia Três Ai eu também Não é de agora Viu Um abraço Que eu ia dar nele Viu Puta E você não quer mais nada Então volta pro seu lugar Não 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 vou dar nem beijo Nem abraço Não Que pena o que Você tá pensando Que mais amores E menos confiança Volta pro seu lugar Quem quer uma telecina Daqui a pouco eu volto Aguardem E nós continuamos a ouvir Mas no próximo domingo No próximo domingo Nós teremos aqui Os computadores Da liderança Capitalização O Gugu Aguenta aí Aguenta aí Aguenta aí Hoje eu vou fazer uma coisa Que eu não costumo fazer Eu vou te dar uma colher de chá Tá bom Porque esses colares aqui Eles são exclusivos Para as pessoas Que vêm no meu auditório Eu sei Mas como eu vou fazer O show do milhão Então eu vou fazer Uma coisa que eu não costumo fazer E que você não me peça Pela segunda vez Porque eu não farei Tá legal Na semana Pois é Eu não vou nem comentar O que aconteceu Eu vou jogar pra você Os colares Pra você dar Para as moças Do seu auditório Opa Então Gugu Você pega Pegue aí E você vai pegando Vai pegando Eu vou dar dez colares Pra você Segura Um Vamos contar o auditório Vamos lá Agora Dois Agora Gugu Pega o terceiro Vamos lá Três Agora Pega o quarto Tem que dar na mão Não pode jogar Tem que dar A cada uma das moças Porque se não Perde a sorte Tá certo Eu tô jogando Eu tô jogando pra você Porque eu não posso Um colar da sorte Eu só vou dar colar da sorte Pra meninas que tenham menos de 14 anos Vem cá Vem cá Vem cá 11 anos Caravana de onde? De Santa Terezinha De Santa Terezinha E como é que você chama? Andréia Andréia Ih Andréia Agora enguiçou tudo Andréia Pronto Feliz Páscoa Pra você Um colar da sorte E você meu bem Que idade você tem? Doze Doze anos Qual é o seu nome? Natali Natali Caravana de onde? É Coab Da Coab Pronto Um colar da sorte Pra você Você também tem 14 anos Ou menos? Treze Treze Também está o seu colar da sorte Você tem quantos anos? Treze 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 Que ano você nasceu? De 87 Hã? De 87 De 87 De 14 Tenho 13 Eu vou fazer 11 Hã? Vou fazer 11 e estou vendo 14 Tô brincando Pronto Colar da sorte Me dá mais dois colares da sorte Não tem mais? Me dá Não, não tem mais Não tem mais Ô Gugu Oi Tô te avisando, hein? Não é pra jogar Tá legal, você entende É pra dar Pras moças Do seu auditório Ah, tô Tô não querendo Oi, Silvio Olá Tá legal Tá legal Tchau Quem quer Quem quer uma telecena? Vamos fazer o bingo Da telecena Vamos lá Uma telecena premiada Pra quem trouxe Pra quem trouxe Um ovo de Páscoa Agora Agora eu quero ver Ninguém trouxe Ninguém trouxe Ninguém trouxe Um ovo de Páscoa Tá vendo só? Agora Pra quem trouxe Pra quem trouxe Um chocolate puro Não pode ser recheado Tem que ser puro Uma barra de chocolate pura Ninguém trouxe Então tira aí Liminha Ninguém trouxe Vamos lá Tira aí Tira aí Vamos lá Um vidro de pimenta Liminha Vou tirar essa produção De você Liminha Se eu pede coisas estranhas Vidro de pimenta Vidro de pimenta Ih, tem Não Não Isso aí Você trouxe Um vidro de pimenta? Trouxe É molho Molho com pimenta Malagueta Você tem certeza Que isso é pimenta? Claro Experimenta Experimenta Eu quero ver E pra quem é que você Tá com pimenta? Não Porque lá onde o ônibus Para Eu tava lá Eu falei Ah, isso daí é uma coisa estranha Eu vou levar De repente o Silvio pode pedir Ah, quer dizer o quê? O ônibus para E você tirou a pimenta Do vendedor de cachorro É isso Achou Segura E é pimenta mesmo E você como é que chama? Vem com a caravana de onde? Da Coab de Taipa Da Coab de Taipa Tira uma telecena premiada E no próximo domingo Essa tá premiada, hein? E no próximo domingo Boa sorte pra você Quem quer uma telecena? Vamos lá Mais um pedido Mais um pedido Vamos lá Mais um pedido Vamos lá O que que saiu aí? Medalha Mas ninguém tem É medalha do Papa Medalha que foi dada pelo Papa Ou medalha que tenha Que tenha o Papa Medalha do Papa Alguém tem medalha do Papa? Não tem Ninguém tem medalha do Papa Então ninguém tem Alguém tem uma medalha? Não tem Tira mais uma A última de hoje Qual? Um cabide Impossível Liminha, é o cabide Eita, chegando aí, ó Olha ele Mas isso aqui é um cabide, né? Tá certo É o cabide É É verdade Eu pensei que fosse um cabide E ela trouxe um cabide Mas onde você arrumou esse cabide? Trouxe de casa Trouxe de casa? É Mas pra quê? Eu achei que você ia pedir Você achou que eu ia pedir cabide? É Esse cabide aqui veio com uma roupinha sua, claro Ou então com uma de criança Criança Você como é que chama? Paula Paula, caravana de onde? Parque Tietê Pode tirar Pode tirar uma telecena premiada Pronto Quem quer uma telecena? Tá aqui a pouco e eu volto Aguardem Oi, você menina Tio que o Santos tá aí Tio que o Santos chegou Pra lembrar a senhora E também é o senhor Lele, lele, lele Lele, 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 lá Tio que o Santos tá aí